O que é a Associação de Quatro Corações? Meus senhores, minhas senhoras, é com muita alegria, muito sentimento que nos encontramos aqui hoje para apresentar pela primeira vez a nossa associação, Quatro Corações, e aproveitar em simultâneo já apresentar a nossa primeira antena operacional aqui em Cascais. E é por isso que queria dirigir as minhas primeiras palavras de agradecimento aqui à Câmara Municipal de Cascais, nomeadamente através aqui do senhor presidente, ao senhor vereador, a todos os membros, por terem acreditado em nós. O primeiro objetivo é, até o final deste ano, nós vamos entregar 100 mil refeições. Nós conseguimos já, para estas 100 mil refeições, capitais próprios, para garantir que estas 100 mil refeições vão ser uma realidade. Nós já iniciamos a entrega semanal de 840 refeições. Nós, semanalmente, iremos, sempre em parceria, sempre em parceria, sempre somando com as associações locais de solidariedade social, que são elas que conhecem as pessoas, são elas que conhecem o Manelos aqui, a Antónia. Nós iremos somar com elas e acrescentar aquilo que o efeito Covid trouxe, em termos de necessidade. 100 mil refeições até o final do ano e uma cozinha social. Segundo objetivo, nós acreditamos muito no digital. A gente acredita que o digital, em Portugal, está pouco usado e ele pode ser um fator, um vetor importantíssimo na minimização, na mitigação de situações sociais. Nós, nesta área de digital, desenvolvemos internamente um aplicativo que irá ser lançado agora nos próximos dias, que já está na nossa plataforma, já está no nosso site e que se chama Cozinhas do Coração. Mais uma vez, muito obrigado à Câmara por ter acreditado neste momento, neste momento de arranque na nossa associação. Obrigado. Começar por cumprimentar o Hélder Martins e Cascais têm a agradecer a si e à associação o ter, nos ter escolhido. Isso significa que o ter-nos escolhido, para nós, é também uma manifestação de confiança, é uma manifestação de que temos um conjunto de princípios e de valores em comum, mas queria também cumprimentar o Sr. Presidente da Junta, da União de Freguesias de Cascais de Toril, também o vereador Federico Almeida, que tem este ploro da Ação Social, e os colegas todos aqui presentes e todos aqueles que têm e que estão a colaborar com a associação. É um dia feliz, de facto, para Cascais e agradecer muito ao Hélder e agradecer a todos os que se juntaram ao Hélder na tal plataforma do WhatsApp. Vamos aproveitar, de facto, aquilo que as novas tecnologias também nos trazem. Muito, muito obrigado e contem connosco, na medida do que nós pudermos também contribuir e apoiar e ajudar, estaremos cá disponíveis para isso e quer para Cascais, quer para, portanto, como eu percebi, as várias antenas que estão no vosso objetivo abrir por todo o país. Muito obrigado a todos.